Um estudo feito pela Associação Internacional do Controle de Estresse e da Atenção revelou que o nível de estresse do brasileiro aumenta cerca de 75% neste período de final de ano. Essa pesquisa analisou mais de 600 homens e mulheres de 25 a 55 anos de idade e mostrou que apesar deste clima de festa, sentimentos negativos, como angústia, o próprio estresse, sentimento de estar deprimido, ansioso, também se fazem presentes neste período do ano. Para falar um pouquinho para a gente sobre as causas, possíveis causas, e também como lidar com essas sensações todas, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a doutora Vanessa Gregg, que é médica psiquiatra e diretora técnica do Instituto de Psiquiatria Paulista, gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Doutora, seja bem-vinda. Oi, Diane, obrigada e até agradeço pelo convite, pela oportunidade. Doutora, para a gente começar, né? Dá para dimensionar ou mencionar algumas possíveis causas para o aparecimento desses sentimentos, especialmente no momento de final de ano? Sim, são várias causas, né, Lidiane? Porque dezembro são vários fatores que alteram, que mudam a rotina, que fazem as pessoas mudarem o estado emocional, né? Muitos fatores, vai depender também do que aconteceu no ano, né? Então tem essa questão de todo mundo, no geral, estar mais ansioso, né? Acho que a gente percebe isso no trânsito, claramente no trânsito fica bem evidente, né? Todo mundo está com muita pressa, como se o mundo fosse acabar, como se fosse acontecer uma coisa extraordinária, né? Parece que fica todo mundo esperando alguma coisa acontecer, mas de extraordinária. Na verdade, só vai mudar o número, né? Na verdade, só o que vai acontecer, que ao invés de 2023, a gente vai escrever 2024. Mas as pessoas ficam com uma ansiedade, como se a vida fosse mudar quando virasse o ano. Fora isso, fora a ansiedade, tem essa questão também do período do Natal, que muita gente fica mais melancólica, né? Lembrando da infância, lembrando de parentes que já se foram, Então tem as pessoas que ficam mais depressivas, as pessoas que ficam se sentindo muito sozinhas nessa época, né? Aí tendem também a se comparar com os outros, agora com essa questão das redes sociais, né? Fica pior porque aumentam as comparações. Então as pessoas ficam comparando. Olha, os outros estão mais felizes. Olha, só eu estou sozinha. Olha, o fulano está lá viajando, eu não estou. E as pessoas tendem também a fazer esse balanço do que foi o ano, reconhecer o que não deu certo, metas não cumpridas. Além dessa questão também das compras, né? Que tem que gastar mais. Já fica angustiado pensando nos impostos que vão vir logo no começo do ano. Como equilibrar as contas, aumentando os gastos, né? Em dezembro, né? Não só com os presentes, mas também para organizar as festas, viagens de férias, tudo isso. Então junto a tudo isso e, além de tudo, as pessoas saem muito da rotina, né? Porque para a nossa saúde mental é muito importante os horários da rotina, dormir bem, se alimentar bem. Então, dezembro, o que acontece? Marca uma confraternização atrás da outra, né? Então tem essa coisa, né? Que parece que vai acabar o mesmo mundo, né? Não, a gente tem que se ver antes de acabar o ano. Então marca a confraternização um dia com um, um dia com o outro. Aí já dorme tarde, aí já se alimenta mal, aí já não consegue mais manter a rotina de atividade física que estava mantendo. E tudo isso, com certeza, né? Atrapalhar a atividade física, atrapalhar a alimentação, se atrapalhar a alimentação, tudo isso, com certeza, impacta na saúde mental, né? Então, realmente, é muita coisa junto. É o período mais delicado e atípico do ano. Além de todas essas questões, né? Muito bem colocadas, doutor. Existe um outro viés, que é a retomada do contato com alguns familiares nesses períodos de festa, Natal e Ano Novo, muitas vezes com os quais não nos reunimos, né? Ao longo do ano, ou pessoas com quem existem algumas arestas, né? Nos últimos anos aí, especialmente por conta das questões políticas, muitas famílias tiveram rompimentos, né? Amizades tiveram rompimentos por conta dessas discordâncias ou diferenças. Isso deve gerar um sentimento de ansiedade também e também de muitas reflexões, né? Como que a gente lida com esses reencontros, muitas vezes, delicados, né? Pra que as festas, elas ocorram da melhor forma possível. Sim, não, é com certeza. Eu falei das pessoas que se sentem sozinhas, mas também esse contato com familiares também pode gerar muito estresse, né? Então, eu tenho muitos pacientes que aí tem que ir pro interior, encontrar os familiares que geralmente não costumam encontrar, e daí gera aquela tensão, aquele questionamento, ah, mas eu já não fico à vontade com eles, né? E daí essa questão, o medo do questionamento. Essa questão política, eu acho que esse ano, aqui no Brasil, tá mais amenizado, né? Já foi pior anos atrás, porque não teve eleição, né? Não foi um ano de eleição, então, acho que não tá tão aflorado esse tema. Então, acho que tende a ser mais tranquilo, né? Acho que são pessoas mais politizadas que tendem a gerar algum confronto, aquelas polarizações na família, né? Que geram brigas, discussões. Mas, mesmo assim, é muito comum encontrar, ter que ser obrigado a encontrar parentes, ter um contato desconfortável, né? Mas eu acho que tem que buscar, eu sempre oriento os pacientes a buscar um equilíbrio. Ah, você vai ter que ir encontrar lá. Então, acha um lugar, acha um momento pra você ficar sozinha. É uma viagem? Acha um momento pra você ficar sozinha, no seu canto vem um livro. Inventa um dia que você precisa fazer alguma coisa, dar uma saída, né? Vai moderando esse contato. Não precisa também se expor e se forçar, né? Não precisa também ficar abrindo ali sua vida pra quem você não tem muita intimidade. Porque às vezes a pessoa é um parente e não é íntima, e você não se sente acolhido pelo que você fala, não tem ali um vínculo emocional, né? Que vai te dar um suporte, né? Então, a gente tem que se preservar. Doutora, é o momento de fazermos muitos balanços do que foi feito, do que não foi feito, dos imprevistos, do que se planejou e o que se concluiu ou não. Como lidar com este sentimento de autocobrança de final de ano? É, eu sempre, assim, eu atendo muitos pacientes que são ansiosos e que estão muito pessimistas, e tem a questão do sentimento de culpa, se sentir culpado por coisas que fez durante o ano ou coisas que não fez, né? Mais um ano que eu emagreci, mais um ano que eu não fiz a faculdade. Então, eu oriento, eu falo assim, não, faz uma lista, né? Eu resgato, eu tento resgatar o lado bom. Faz uma lista do que deu certo, então. Você vai fazer uma lista do que você realizou, né? Uma lista de quais pessoas legais você conheceu, que relações, que vínculos você fortaleceu, que novas relações você fez, né? E eles acabam encontrando, sim, coisas boas. Por mais que tenha sido, para algumas pessoas, um ano muito difícil, vasculha ali e acha coisas boas e faz a lista, então, de coisas boas. Foca nessa parte. E também diminuir as expectativas, né? Porque não adianta criar uma expectativa de que vai mudar o número ali do ano e você vai virar outra pessoa, super disciplinada, vai resolver todos os seus conflitos familiares, os seus conflitos conjugais. Não vai, né? Vai mudar... É por isso que eu tento trazer... Ó, vai mudar só o número. Então, não precisa ficar tão ansiosa, não precisa ficar tão melancólico, não precisa ficar tão eufórico. Tem muita gente que fica muito eufórico também, né? Aí tem que chegar lá na festa do Réveillon, tem que beber, tem que... Tem que ter aquela... Aquela felicidade, aquela euforia, como se... Não, não precisa. São só festas, reuniões, e vai mudar o ano. Tem que trazer, assim, mais pra realidade, né? Pra não criar muita expectativa, ficar mais realista mesmo, nem muito pessimista e nem muito otimista. Até porque é um momento em que se fala tanto em empatia, em harmonia, né? Em amor, em paz e etc. Por que não trazer esses sentimentos, voltar esses sentimentos todos pra nós mesmos, né? Um olhar um pouquinho mais generoso sobre nós mesmos, né, doutora? Sim, a empatia com a gente mesmo, isso mesmo, né? De se preservar, de só aceitar se encontrar quando você tiver vontade, com pessoas que fazem você se sentir bem, que te acrescentam, né? Cuidar da gente. Empatia começa pela gente, com certeza, né? Nunca passar por cima da gente pra agradar os outros ou ficar muito também preocupado da satisfação pros outros, né? Se preocupar com o nosso, focar no nosso bem-estar. Doutora, a gente tem um dado aqui da Organização Mundial da Saúde de que o Brasil, nesse momento, é o país mais ansioso do mundo. Aproximadamente 10% da nossa população hoje sofre com algum grau ou algum tipo de ansiedade. E como estamos comentando aqui ao longo do programa, nesse final de ano, nesse momento de festas, de reencontros, de virada de ano, tudo isso fica muito mais aflorado. A partir de quais sinais eu percebo que, ok, isso faz parte do momento, né? Algo mais coletivo ou não? Já algo que deve ser tratado, preciso da ajuda de um profissional, de um especialista? É, a ansiedade, né, é natural no ser humano e é necessário até para a nossa sobrevivência. A ansiedade faz a gente se preparar, faz a gente se defender num momento angustiante. Então, precisa ter ansiedade. Mas, o alerta é quando ela começa a gerar um sofrimento desnecessário. Então, a pessoa está sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram e que talvez nem aconteçam, né? Sintomas físicos, né? Porque a ansiedade causa muito sintoma físico, taquicardia, falta de ar, aquele frio na barriga, dificuldade para deglutir, tensão, muita tensão muscular. Então, a gente entende que daí já tem um sofrimento desnecessário a mais e daí precisa, assim, de tratamento. Psicoterapia, sempre atividade física é o básico, mas, às vezes, precisa de uma medicação também. Até nesse fim de ano, a gente evita mexer muito na medicação dos pacientes que estão bem, né? Não só eu, como pelo que eu falo com os colegas psiquiatras também, a maioria fala, não, não é momento de mexer se o paciente está bem, segura a medicação, espera virar o ano para pensar em reduzir a medicação só mais lá para fevereiro, março, né? Porque é um período mais delicado mesmo. Doutora, só para finalizar nosso bate-papo. Bom, final de ano passou, as festas se encerraram, estamos no mês de janeiro, momento em que as pessoas começam a elaborar sua listinha de metas para 2024. Quais são as orientações para que as pessoas façam isso de forma saudável, com esse olhar generoso que nós comentamos agora há pouco? sim, acho que fazer metas realistas e não só a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, ter as metas a curto, médio e longo prazo durante o ano e sempre revisando as metas, sempre revisando se você está no caminho das suas metas, você está justamente o contrário e pé no chão realista, não adianta assim, não faço nada de atividade física, me coloquei a meta de todo dia. Não, começa com um, duas vezes por semana, porque as pessoas parecem que às vezes colocam metas muito fora da realidade e daí já fica impossível de cumprir. Então, eu acho que é isso e sempre focando no que vai te trazer bem-estar, pensando o que você falou na empatia com a gente mesmo, focando no nosso próprio bem-estar, não focando no que os outros esperam da gente, não focando em ter que dar que satisfação que a gente vai dar para os outros, focando o que vai me trazer bem-estar, o que vai melhorar a minha qualidade de vida. Essa meta, a meta tem que entrar sempre com esse objetivo. Perfeito, essa é a orientação da nossa convidada aqui no programa Espaço Aberto, a doutora Vanessa Gregg, que é médica-psiquiatra e diretora técnica do Instituto de Psiquiatria Paulista, conversando conosco aqui em formato virtual para a TV e Rádio Câmara Bauru, gentilmente atendeu o nosso pedido para falar sobre esses sentimentos, angústia, estresse, depressão, ansiedade de final de ano e comecinho de ano também um pouquinho, né doutora? Muito obrigada mais uma vez pela participação. De nada, obrigada, boas festas para você. Boas festas, doutora, agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho